Mancha Verde Mancha Verde Mancha Verde Briguei por independência Fui herói da inconfidência Eu lutei por esse não De escaparadeira é o fim das gravidões Na arte encontrei minha paixão Escrevi meu sentimento em poesia Sou um balanço, não tem jeito, mancha ver Te carrego no meu peito Meu amor de criança Eu deixei de herança Te assustei um filme de terror Terezinha, leva o troféu abacaxi Meu objetivo é ser ator Se eu ser mané Eu sou alguém Que nessa mesa de barco Como meu corpo vou comemorar Como meu corpo vou comemorar Você é a vento da gelada Eu faço tudo direitinho Que o santo poderá agradar Meu Deus, eu peço você lançar Nem abrir os caminhos A mancha não pôr o balanço Não deixe o samba acabar Chegou a hora Pra nossa escola mostrar sua fé Que traz o sangue e o samba no pé Você vai ver O IMP vai temer O IMP vai temer O IMP vai temer De verde, de branco, eu vou Sagrado amor e proteção Catequizei esse meio Opa, tem a mãe, gente Vão dar em São Paulo Sou mais um ser do Brasil Briguei por independência Fui herói da inconfidência Eu lutei por esse chão Digo escravo da poeira É o fim da escravidão Briguei por independência Fui herói da inconfidência Eu lutei por esse chão Digo escravo da poeira É o fim da escravidão Na arte Na arte encontrei minha paixão Escrevi meu sentimento E poesia Sou malandro Não tem jeito Mancha beijo Te carrego no meu peito É o amor de criança É o amor de criança Eu deixei de herança Te assustei no filme de terror Teresinha Leva o tovel abacaxi Meu objetivo é ser ator Seu Zé Mané Eu sou alguém E nessa mesa de bar Com o meu povo vou comemorar Com o meu povo vou comemorar Você é a perna gelada Tem uma barucada Eu faço tudo direitinho Pro santo poder agradar Seu Zé eu peço licença Venha vir os caminhos A mancha no puro balanço Não deixa o samba acabar A mancha no puro balanço Não deixa o samba acabar A mancha no puro balanço Não deixa o samba acabar A mancha no puro balanço